Olá pessoal, como vai? Mais uma vez passando por aqui para te convidar a entrar no meu site www.elviscortes.com.br E quando você clicar e entrar, você vai visualizar um mapa. E este mapa é da cidade de Belo Horizonte. E você vai clicar lá na sua regional e você vai ver o trabalho que nós fizemos pela sua região. Então entre lá, www.elviscortes.com.br E confira através deste mapa o que nós fizemos pela sua região. Deus abençoe sua vida e um grande beijo no seu coração.